Olha, a quadrinha presa em flagrante durante a realização de uma micareta no ano passado. Vocês lembram, né? Teve aqui aquele carnaval falando de época, micareta, escabal, pá, floripa, folia, tá? Pessoal, todo foi condenado. Todos foram condenados. O Paulo Miller tem as informações pra nós. Oi, Hélio. Isso mesmo. Dez pessoas entre homens e mulheres que foram acusados, então, de integrar essa quadrilha que furtou os celulares durante o primeiro dia do Folianópolis, que é bem como você falou, essa micareta de carnaval fora de época, foram condenados por furto continuado e também associação criminosa. A pena somada desse grupo todo aí passa de 72 anos de prisão. Essa sentença foi assinada pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Florianópolis na sexta-feira e o juiz mandou soltar todas essas dez pessoas aí, mesmo condenadas, mas com algumas condições. Entre elas, usar a tornozeleira eletrônica, não comparecer a eventos que tenham mais de 100 pessoas e também se recolher e ir pra casa a partir das 10 horas da noite. A polícia conseguiu identificar também que antes de furtarem os celulares aqui no Folianópolis, essa quadrilha tinha agido em um outro show lá em Brasília, do sertanejo Wesley Safadão, e agiram da mesma forma, roubando os celulares. Algumas pessoas que participaram desses furtos lá em Brasília e aqui em Florianópolis foram condenadas pelos dois crimes. Esse pessoal aí é todo lá do Nordeste, de acordo com a polícia, ninguém tinha nenhuma condenação, a maioria réu primário, mas era uma quadrilha especializada. Apesar do evento aqui em Florianópolis ter mais de 80 câmeras e 80 seguranças, não conseguiu evitar esse furto de celulares no primeiro dia. E eles só descobriram porque um dos seguranças foi apartar uma briga entre o homem e uma mulher. Esse folião estava acusando essa mulher de ter roubado os celulares. Os seguranças apertaram ela, ela entregou outras duas mulheres, essas três mulheres foram pra uma sala reservada, onde estavam aí com mais de 10 aparelhos escondidos. A partir daí, as vítimas começaram a procurar a delegacia e foi descoberto o furto de mais de 70 aparelhos de telefone celular nessa festa. Tanto é que teve fila na delegacia pra poder recuperar esses aparelhos. Hélio!